Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Foi aqui que nos últimos anos, corajosamente, eu defendi você, cidadão maranhense Sou o deputado que mais apresentou o projeto, por mais de 7 mil proposições Sou atuante, que me comprometi com vocês O único deputado que teve coragem para fiscalizar o ex-governador Flávio Dino Votei contra muitos impostos e o pay para baixar o preço da gasolina e da energia elétrica E após a nossa passão firme, o governo também parou com a apreensão de carros mortos com o IPVA atrasado A nossa luta permanente foi a nomeação de três aprovados em concurso E o reajuste de servidores públicos, professores e policiais Enquanto os aliados do ex-governador Flávio Dino ficaram calados Eu estava aqui, brigando e defendendo você Tentaram me calar, me perseguiram, me prejudicaram, mas eu nunca me vendi E é por isso que para o trabalho continuar, eu preciso de você Deputado Estadual, de coragem e que luta com você, o Wellington do curso Eu peço o seu voto de confiança Deputado Estadual de verdade, tem nome e número O Wellington do curso é 2123 Rio Maranhão tem jeito sim O Wellington do curso é esse perfil Estamos juntos, governador Eu tô com o Wellington, é 2123 Eu tô com o Wellington, é 2123 Eu tô com o Wellington do curso é o Wellington do curso é 2123 Tchau.